Música Começamos a cozinha artesanal ano passado e desde então todos os cursos que estão sendo lá no Cuca teve uma grande participação, todas as vagas de todos os cursos foram preenchidas teve gente na fila de espera aguardando a gente fazer novamente alguns cursos que são os que mais tem interesse do público agora dia 23 de maio a gente tem o Feijão Maravilha, também vagas esgotadas mas minha boca a gente de água porque tudo que o chefe Haroldo ensina é gostoso, vocês podem ter certeza dia 30 de maio agora a gente também tem Aqueça o Seu Inverno que são os caldos quentes e agora com grande pedido a gente vai abrir mais vagas para o curso de Faça Sua Festa que ensina a massa, base para salgados, fritos e assados vai acontecer dia 20 e 21 de junho das 19h às 21h30 no Cuca lembrando que o curso é 100% gratuito para o munícipe de Americana e aqui a gente está ensinando vocês a gerar renda aí dentro de casa essa era a ideia né, a ideia era que as pessoas participavam, então a gente abriu os cursos, abriu as vagas e foi, foi uma loucura total, as pessoas vieram atrás, houve fila de espera e não pouco, houve muitas filas de espera essa é interessante, é você poder não apenas dar o peixe né, como é o nosso lema no fundo social é ensinar, você qualificar a pessoa, além de aprender dicas, além de aprender as curiosidades, os truques da cozinha a pessoa sai dali segura, para produzir em casa, para fazer então assim, nós não falamos de uma aula vista no Youtube, alguma coisa nós falamos de uma aula presencial, onde elas colocam a mão na massa, onde elas produzem onde as pessoas fazem, sai dali segura, a ponto de depois nos dar o feedback dizendo, olha eu fiz e deu certo, de fato estão funcionando e esse é o que nos motiva a nossa maior alegria é ver que as pessoas que fizeram o curso deram certo, foram 100% aproveitados e para mim é uma alegria, essa parceria foi de fato uma parceria de sucesso parceria com o nosso profissionalismo, parceria do fundo social e com os munícipes que se interessaram e estão indo